Fala galera, tudo bom? Eu sou o PS Renan Sabe, eu tava pensando um pouquinho Eu assisti os outros dois episódios que eu fiz desse jogo E ele não tá parecendo tão aterrorizante Igual eu tô falando pra vocês Mas vou fazer algumas modificações aqui Igual o jogo falou, né? Tô usando o headphone, eu vou desligar a luz do quarto Menos essa daqui pra vocês me verem E eu vou também aumentar o som Aí fica tudo certinho pra gente jogar Deixa eu só apagar a luz Bom, e agora eu acho que ficou um pouquinho melhor Pra gente aproveitar o jogo Então coloca uns fones aí Aí agora é só a gente Fechar os olhos Ah, você assustou? Brincadeirinha Vamos continuar no joguinho aí Só pra dar uma alegrada aí No nosso jogatinho Bom, a gente Então recapitulando a história, a gente é um assassino Que já é um bom começo de conversa E a gente ia ser morto Só que a gente conseguiu escapar por um metrô abandonado A gente acabou de passar da parte do trem E parece que os trilhos de trem Estão contando a história do carinha Ah, uma grade de metal Se fechou atrás de mim Bloqueando o meu caminho de volta Não que eu tinha alguma razão pra voltar De qualquer jeito, né? É, eu acho que não tinha muita coisa boa lá pra trás Não E não tá ficando melhor não Tá ficando mais escuro E tá afunilando num túnel Caralho Tem alguém vindo atrás de mim Tá vindo a luz Tá vindo a luz mesmo Caramba, eu parei pra ver Sai Tá continuando? Caramba Aqui tem luz vermelha É uma forca? Caramba, o que que é isso? Parece um acidente Um carro quebrado Carro batido, né? Eu acho que eu não saí dele Saí? A gente estava num túnel de trem agora Algum tipo de bloqueio de tráfego Tráfego, né? Tô vendo dois postos de luz Mas não dá pra gente ir pra lá Então acho que só dá pra gente descer Opa, aqui tem uma cartinha Vamos ver o que Tá ficando um pouquinho lento o jogo Esquisito Oi, pequeno Marshmallow Você finalmente chegou Você é tão corajoso Ó, tão corajoso Mas você não vai conseguir Que bom, né? Você ainda nem conseguiu É... A... A sentir o gosto Você não... Você nem sabe o que significa ver Ver o quê? Vocês estão com fone Vocês estão ouvindo Tá vendo? Isso que... Isso que é o... Que é a sustância do jogo, rapaz Mais uma carta Pequeno Marshmallow Como você se mexe E blá 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 Eu quero você Mas você não sabe Bom, nesse caso Eu vou falar pra você Você não está sozinho Tá bom, então, o jogo Não estou sozinho Por quê? Tem alguém aqui comigo? Então vou voltar, então Ali está bloqueado, né? Eu acho que é, né? Mudou de lugar a carta Desculpe, pequeno Marshmallow Foi muito rude Como eu poderia esperar Que você retornasse Os sentimentos Sendo que eu nem ainda Me... Me apresentei Meu nome é Simon Ah, e como eu amo você Meu querido Pequeno Marshmallow Eu sou branco Mas eu não sou parecido Com o Marshmallow Estava esperando por você Ir nem eu não sei o que é Ah... Eu sei que você está aqui Para me salvar Pequeno Marshmallow Meu querido Cavaleiro É... Por isso que você está vindo Continua indo, certo? Para a gente poder se encontrar Não Não, não quero saber De nada de Simon Não, cara Como nós fomos Destinados a se encontrar Mas eu... Mas você precisa de ajuda Você ainda não está enxergando Enxergando o que? Está escuro aqui Eu sei Será que eu tenho que voltar? Vamos voltar para o carro Ah, tem uma... Uma cartinha Ah... Mesmo que você não possa ver Por mencionar Mesmo que você não possa ver Por mencionar ele A sua mente Deve ter se aberto bastante Para senti-lo Eu serei os seus olhos Meu pequeno Marshmallow Vamos ver juntos Preste atenção E procure-o Procurar o que? O mais rápido que você Escapar dessa rua Não sei o que Mais cedo Nós finalmente Nos encontraremos Eu esperarei por você Mas como isso Faz o meu coração doer A gente tem que dar uma voz Para o Simon E o carrinho Continua quebrado? Está ficando escuro? Acho que não A gente vai ficar andando Por essas cartinhas Nossa, o jogo está um... Caralho De onde que está? Está um barulho de porta Puta que pariu Vocês ouviram isso, né? E agora? Será que é lá no carro mesmo? Caramba, nossa Travei agora Nem comentei nada Está de novo o barulho Será que alguma coisa Por aqui? Espere Tem alguma coisa aqui Abrir Abrir Ué? Eu estou de novo no começo? Não Essa é a parte que a gente desceu No metrô, né? Que estranho Caralho Puta, susto É um carinha Ô jogo Você não pode fazer Um bagulho desse Do nada Você coloca em uma cama Eu estava dormindo aqui? Não sei Pelo menos tem algum lugar Para a gente salvar, né? Vamos salvar aqui Vamos salvar no 6 Para a gente não perder, né? Não que a gente morreu Até agora Nós podemos tentar De outro jeito Não sei Essa lata de lixo Está vazia Vamos continuar Caralho Estou falando que só tem Uma saída Aqui Você não deve assistir A televisão Nossa Que som horrível, mano Eu não vou assistir Então vai embora Parece uma sala Parece que está escrito TV lá atrás Filha da puta Você perdeu O que você Conseguiu Que merda Primeira morte Nossa Essa eu não entendi Será que ele queria Que a gente assistisse A TV então? Vamos lá Pareceu alguma coisa feia Nem deu tempo Deu Eu não sei Eu acho que deve ser Então Então só havia uma saída Então Então eu não deveria Ter assistido a TV Ah, eu perdi Que merda Vai ter que passar Dessa parte agora Vamos tentar de novo Pelo menos É o primeiro sustinho Do jogo Mas é Será que não tem como Sair pra cá Parece que não Só tem uma saída Eu não devo Assistir a televisão O que quer dizer Que é um relógio E se eu vim pra cá No sofá Não Aqui eu vou perder Não vou Fui da outra vez Eu não entendi O que ele falou Eu não entendi O que ele falou Caralho Sai De trás de mim Eu não estou conseguindo Entender O que ele está falando Caralho Ele falou Então ele foi Até o O campo vermelho Acho que é ali embaixo E matou A criança Matou O molequinho Será que é aqui? Caramba Qual é o campo vermelho? Que estranho A gente anda por qualquer lugar Eu não consigo falar com ele Vamos tentar vir aqui no campo vermelho Assassinar Então ela saiu correndo atrás do No moleque Será que eu tenho que correr atrás dele e apertar? Espera aí Para aí moleque Para aqui Bota aqui Caramba Ele está aumentando Um arrepio aqui Eu não consigo clicar nele Como é que eu paro ele? Aí De novo esses negócios? Cara O que que é isso? Nossa Então a gente assassinou Uma criança? Não A gente brincou com ela Brincar de pique-esconde Aquela era um brinquedinho Que estava no chão Senhoras e senhores Nós estamos de volta Por mais um Um questionário excitante Esse vai ser um pouco diferente Só um pouco Eu quero sua opinião Eu quero sua opinião em alguma coisa Eu irei fazer Você vai fazer um favor? Eu falei Eu vou Ah que legal Você é tão colega Você é um conhecedor de arte? Não há nada mais humano Do que as artes Finas O que você acha? Você fala que a arte Está no olho de quem vê Então o que você vê? Árvores Ui filha da puta Ui filha da puta Um olho numa lua Obrigado jogo Obrigado Então o que você viu? Eu vi um olho Eu falei a primeira coisa Um olho numa lua Então você tem um olho Para as coisas Ah engraçadinho A próxima questão Caralho Filha da puta Mano Eu não vou ficar falando no olho Eu não vou ficar falando no olho Eu acho que ele está querendo falar Como eu assassinei o molequinha Então o que você viu? Se eu escolhi errado Tiver que fazer tudo de novo Ah eu estou vendo no olho Não adianta Tenho certeza que você não está vendo coisas? Engraçadinho Interessante Na próxima questão Vamos ver Filha da puta Mano Nossa O bagulho pega de surpresa Caralho Só isso Olha só Mano Nossa Não dá nem para ver daí Tudo arrepiado com os barulhos Bom Entramos numa casa aqui Vamos ver se tem um Tem um caminho para a esquerda Eu acho Dois caminhos para a esquerda E uma porta Vamos na porta primeiro Tem como salvar Parece um bar de jazz Alguma coisa assim Nossa O jogo ficou até lento Ui Que susto mano Vamos salvar primeiro Vamos ver se eles fazem mal Ei Você parece um pouco engraçado Mas eu tenho que admitir Essa festa Está de matar Bom galera Vamos deixar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Eu sei que o jogo Ele é um pouco Demorou um pouquinho Para pegar interesse E eu fiz essa zoeirinha No começo Só para a gente Descontrair um pouquinho Talvez eu vou editar mais Os meus vídeos De jogos E tal E se vocês gostarem Desse tipo de edição Ou sei lá Tiveram alguma dica Sobre esse jogo doido Vocês podem deixar aí Nos comentários Certinho Então a gente se vê No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Desse episódio E é claro Não se esqueça de compartilhar Certinho Falou galera Valeu Tchau 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 Obrigado.